Aí, por falar em tecnologia, por falar em inovação, está em fase final de construção uma usina solar. Quase não tem sol em cima de nós nesse país. Uma usina de geração de energia elétrica. Aqui em Lins, lá na China onde o menino... Não! Lins! Aqui pertinho de nós todos. Na sua casa em Lins. Esse projeto é pioneiro. Uma universidade que está encampando e vai produzir essa usina energia suficiente para abastecer todo o centro universitário dessa instituição de ensino. E vai produzir o suficiente e terá excedente, rapaz. Vai sobrar. Vai! O conjunto de placas instalado em uma área isolada do centro universitário chama a atenção. São os módulos fotovoltaicos, responsáveis pela captação da radiação solar, que será transformada em energia elétrica. O sistema começou a ser montado há apenas dois meses e já está na fase final de preparação. A tecnologia fotovoltaica é tão antiga quanto o aquecimento. Tão ou mais antiga que o aquecimento solar de água. A questão é que ela só é utilizada agora porque o preço ficou atrativo. Então, ela consiste em um material semicondutor que absorve a energia do sol e transforma diretamente em energia elétrica. Essa conversão de energia é da ordem de apenas 25%. O rendimento da placa é de apenas 25%. Mas essa tecnologia está melhorando e para os próximos anos esse rendimento promete melhorar bastante. Como depende do sol para funcionar, um dos pontos mais importantes na construção da usina foi a preparação do terreno para que os longos conjuntos de painéis possam receber a maior quantidade de radiação possível ao longo do dia. O espaço entre eles também foi cuidadosamente calculado. Afinal, qualquer pedacinho de sombra neste imenso campo de painéis solares é sinal de prejuízo. O sistema, composto por quase 1.700 módulos fotovoltaicos, ocupa uma área de 5.000 metros quadrados. Quando estiver em funcionamento, terá capacidade de produzir até 80.000 kWh por mês, energia a suficiente para suprir o consumo médio de 500 residências. Por enquanto, a usina vai suprir 100% da demanda do centro universitário durante o dia e ainda deve sobrar uma boa quantia de energia que será fornecida para a companhia distribuidora e contabilizada como créditos para o consumo noturno. Mas o principal objetivo, segundo o presidente do centro universitário, é poder utilizar o sistema para complementar a formação dos alunos de engenharia. Propiciar o desenvolvimento de conhecimento, de pesquisa, propiciar treinamento para os alunos, capacitação para os alunos, em nível de graduação e pós-graduação também. Quando estiver pronta, esta usina de mini geração solar fotovoltaica será a segunda maior do estado de São Paulo em potência instalada e a maior do país dentro de uma universidade. Para Tiago, aluno do curso de engenharia elétrica, o estágio na obra pioneira surgiu como um presente antecipado de formatura. É muito bom você estar dia a dia aqui participando de um projeto desse, porque soma experiências, soma até conhecimento a mais do que o curso, às vezes, não aborda, não tem tempo o suficiente. Uma área de energia limpa, renovável e sustentabilidade 100%. A expectativa é que a usina, que custou cerca de 4 milhões de reais, comece a gerar energia na segunda quinzena do mês de agosto. Embora elevado, estima-se que o investimento inicial seja recuperado em aproximadamente 12 anos. Ah, mas é muito tempo para recuperar investimento. Não tem essa de recuperar também, né? Você investiu, você colocou dinheiro, é custo. Ah, Rodrigo, então se custa caro, eu estou fora. Aí vem a desinteligência do nosso DNA brasileiro. Ah, mas custa muito. Tudo é custo, tudo é custo. A gente nunca se atenta aos benefícios, né? A gente nunca se atenta aos benefícios. Ah, então vamos falar de custo-benefício. E o que gera benefício tem custo, pô! Investimento inteligente, isso sim. Um Brasil que tem sol para dar com o pau. Como não explorar essa fonte inesgotável, uma fonte limpa de energia. Só para esquentar a piscina, só para esquentar a água. Eu tenho lá a minha casa, Rodrigo, para esquentar a água da torneira para a minha senhora poder lavar aquelas travessas que eu asso costela e fica com a gordura craquelenta. É por isso que está do jeito que está Brasil. Tudo custo. Podia que a gente entender que investimento é fundamental para crescer. Se você não alimentar um país com investimento, você está deixando a míngua, né? Tem bastante saúde, né? Hoje eu vou fazer-te, mas... .